Todos os anos, as escolas emitem para os pais uma lista de produtos escolares a serem utilizados pelas crianças ao longo do ano letivo. E aqui nestes laboratórios, o material escolar passa por testes químicos e físico-mecânicos. E para cada item dessa lista, existem testes específicos. Um dos itens presentes na lista de material escolar são as canetas, pincéis e todas elas têm tampas. Arthur, esse equipamento realiza então teste com essas tampas? Isso mesmo. Aqui tem o nosso dispositivo de tampas, que é um que é exclusivamente para fazer a medição de teste de vazão nas tampas ventiladas. São as tampas que possuem os orifícios para a ventilação. Esse tipo de ensaio é paralisado para caso a criança ingira a tampa, para não correr risco de asfixia. E no caso, acontecer um acidente mais grave. Esse ensaio consiste em que pedaços de tubos elastoméricos, um tubo de borracha, nele especificado pela norma, com as características já estudadas e tudo mais em um consenso comum, que nele simula a parte interna de uma garganta de uma criança, especificações. E com isso, é feito. Insere-se a tampa nesse tubo e a partir dele, um dispositivo de tampas, que nele vai medir a vazão para estar passando pelo furo da tampa. Nesse tipo de ensaio, a característica foi dez canetas. Sendo das dez, cada tampa daquela caneta é realizada o teste duas vezes, uma para cada sentido. Esse é um ensaio de tampas. A gente percebe aqui que são tubos com diâmetros diferentes. Isso. E só reforçando que são tubos que simulam a garganta de uma criança, de um adulto. Isso, isso mesmo. No caso, são vários tipos de âmbito para se adequar a diferentes tipos de âmbito das tampas que pode vir, né? No caso, para modelo. É mais para adaptação. Mas a configuração quanto à espessura e à dureza, esse sim é explorado pela norma. Agora, por exemplo, esse tubo que você pegou ainda há pouco, esse último, que tem um diâmetro maior. É claro que uma tampa não vai vedar completamente. Como é que funciona o teste nessa história aí? Então, a questão aqui é procurar o tubo que se mais se adequa a esse tipo de tampa. No caso, essa tampa se adequa a esse tipo de tubo. A conexão dele não precisa ser exatamente perfeita, não precisa ser totalmente vedada. É justamente só para simular o caso do que essa inger a tampa e criar o risco de arfixia. No caso, é só para medir a vazão que passa dentro do furo da tampa, que é o respiro. E no caso, evitar um acidente, né? Então, para esse outro tubo aqui que você pegou, né? Já vai ser um outro tipo de tampa. Ou vocês também aproveitam essa mais fina? Para outro tipo de tampa. Caso a tampa, as canetas aqui, supostamente, de repente, fosse maior, um diâmetro maior, logicamente, ia procurar o tipo de tubo que se mais se adequa a ele. Além das tampas de caneta, os pesquisadores também investigam a presença de metais pesados nas tintas guache. É aí que entram os testes químicos. Nós etiquetamos as amostras, atribuímos um código para ela e, a partir desse código, que é o código interno, que é do processo de emissão de relatório e análise. Nós pegamos as amostras e vamos fazer, estamos procedendo à pesagem. Essa pesagem, como é que ela é feita? Nós pesamos uma determinada quantidade conhecida, né? De amostra e, depois, nós vamos proceder à extração dela com ácido clorídrico. As crianças, elas utilizam a tinta guache para o quê? Elas utilizam para pintura, elas se sujam na mão e pode ocorrer, geralmente ocorre, o contato direto na boca. E o que a nossa análise vai fazer? Nossa análise vai fazer o que o estômago costuma realizar, que, no caso, é a digestão. Nós fazemos um processo de que utilizamos o ácido clorídrico em uma determinada concentração, 0,07 molar, que é a concentração equivalente existente no nosso estômago. Nossa digestão geralmente dura duas horas e é esse tempo de análise que a gente realiza. Então, como é que é o procedimento? Pesamos uma amostra, uma determinada massa específica e adicionamos esse ácido na amostra e vamos proceder à extração dela de diversas formas. Depois que faz o processo da pesagem, a gente encaminha para a incubação, que é exatamente o que o estômago faz, né? A uma certa temperatura durante um determinado tempo. E, após isso, a gente pega a amostra, filtra e bota para analisar no equipamento. E o equipamento, que é um equipamento analítico, ele dá os resultados dos metais em PPM. Aline, então nós estamos diante do último equipamento desse teste que vocês avaliam, a tinta guache. Sim, o nome desse equipamento é o absorção atômica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a amostra e vai analisar os metais presentes nela. E aí, de acordo com o resultado, ele pode ser que esteja acima da especificação da norma ou abaixo. Se a amostra estiver abaixo da especificação da norma, a amostra, que no caso é a nossa tinta guache, ela está apta para uso sem causar nenhum dano para a criança que vai caso e faça a ingestão dessa amostra, dessa tinta guache. Meu nome é Carlo Mello, sou engenheiro eletricista. Eu trabalho no centro de laboratórios da FICAP. Dentre as outras atividades, a gente presta um serviço para o Inmetro, que seria a medição da eficiência energética em aparelhos eletroeletrônicos, especialmente televisores. Qual o objetivo desse serviço? A gente faz a coleta da medição da potência do aparelho, estando apenas ligado na tomada, sem nenhuma imagem, que ele chama de modo stand-by. e remete esse relatório para o Inmetro. Uma vez chegando no Inmetro, o Inmetro classifica o produto em função do nível de eficiência energética, ou seja, é o nível de consumo que ele tem, estando não produzindo imagem, apenas ligado à tomada elétrica. A seguir, você confere mais dois produtos do material escolar testados por esses pesquisadores. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí